Música E a lorongrua fulane, governo liu se reunião conselho ministro extraordinário Halu alteração ba diploma con aba pagamento extraordinário Ba salário adicional fulane e danian, ka salário décimo terceiro Nune funcioneiro sira e a gente administração público no contratado sira Nebe salário mensal menos US$105 Maki-ha direita atu hetan salário décimo terceiro Enquanto ser nebe salário mensal liu dolar atos lima se ilha hetan Mebeho decisam conselho ministro ne Hetan kritica makasso si público no sociedade civil Nomos exige governo atu fos salário décimo terceiro batrabaador sira Tambane direita trabalha do nyan nebeha kerek ya lei laboral artigo hat nulor singhat O crítico hirak ne liu se reunião conselho ministro extraordinário Segunda ne aprova falha alteração O dia atribui salário décimo terceiro bat funcionário roto inclui ex-titular Então depois de Rona, no simu, hanou insira O si, excelente presidente da república, nebe comunica mais governo O reino e reunião conselho de ministros Para halou alteração Então halou alteração e dané E te mantém na fatim Manten na fatim Documento em geral, documento novembro uniano Aumenta tan O contratado sirvoto La haréba nacional La haréba internacional Então hirak nebe maka serviço Hanessan contratado Iha montante nebe maka Se fixa Para ninye montante Exempulida Montante nebe maka Anshliu E a gabinete Iha tabela anshliu Digi denien Pois sirek nebe maka Exerce Função anessant contratal O sirvoto Si a ninye Montante nebe maka Mons fixa Então fixação e dané E a alteração de dané Nebe maka Gouverne Conselho de ministros Aprova Hosi Bazei Baiha Hanuin Nos sugestão Hosi Sua excelência Presidente da Repubblica Maka Gouverne Altera No Seharuka Filafali Baiha Exerce Presidente da Repubblica Alteração Diploma Kona Bapagamento Extraordinário Bacelário Adicional Fulan Idanian Kacelário Décimo Terceiro Né Gouverne Se submete Bapaginete Presidente Repubblica Ia semana Né Rodihetam Promulgação Enquanto Kadatina Gouverne Prevê Orçamento Tocansan Nulo Resignen I Orçamento Geral Estado Rodihala Pagamento Extraordinário Bacelário Adicional Fulan Idanian Kacelário Décimo Terceiro Bafuncion Agustin da Costa GEMEN